Abertura Graças a Deus e aos Departamento Médico, voltei, voltei bem Sem dor, isso é importante E agora é continuar assim na sequência Com confiança para ajudar o Corinthians Vocês tiveram muitas dificuldades ali no ataque, construíram, jogaram Mas estava difícil de entrar na defesa do Flamengo Qual foi a maior dificuldade? Estava, jogo difícil, jogo grande Decidido por detalhe, fui feliz no cruzamento A gente deu um pouco de sorte ali Não tive o direito de ter batido Para dentro do gol, mas é isso O importante é a vitória agora nesse momento Continuar lá em cima, continuar bem na Copa do Brasil Na Libertadores, e é isso Pés no chão, humildade e muito trabalho Vamos ver, Arthur, você está jogando um esquema diferente Às vezes até com cinco caras atrás Eu passo para vocês nesse momento De muitas margens, de muitos problemas Como vocês estão tentando superar esse momento E está conseguindo, né? Graças a Deus estamos conseguindo A equipe do Flamengo é uma equipe forte Então ele pediu para a gente fazer a linha de cinco ali atrás Mas é isso, eu acho que É jogo grande Descer nesse giro por detalhe Feliz ali por ter cruzado E ter desviado no rodelinho ali Entrado no gol E agora é isso, manter a cabeça boa Continuar trabalhando aqui na quarta-feira Já temos um grande jogo Que é importante para a gente Gustavo, eu queria que você falasse da janela Pintou alguma coisa já? A janela vai abrir ainda? Como que é a sua expectativa? Cara, eu nem fico muito sabendo disso Eu vi aí só algumas coisas De Ceará, do Botafogo Mas eu não procuro focar nisso Eu quero estar aqui no Corinthians Eu sou feliz aqui, não quero sair daqui Estou feliz aqui, estou bem Então vou continuar com a cabeça aqui Continuar focado Continuar trabalhando Para dar muitas alegrias a essa torcida O gol Então eu queria te pedir Você citou esse jogo de quarta-feira Queria te pedir para projetar essa partida O Corinthians tem um 4 a 0 a favor Como é que fica a cabeça do jogador Com uma vantagem tão grande Mas ainda assim um clássico Fora de casa Como é que vocês se preparam para isso? Jogo difícil Jogar na vida é sempre difícil Não tem nada a ganho Ter humildade, pressa no chão Trabalhar agora Ajustar o que a gente quer honra Nesse jogo aí Para consertar E fazer um grande jogo lá E buscar a vitória lá também O Gustavo Não é que você tem que assistir o jogo Da mão boneira de casa Não acho que torcendo Ah, não dá não Pelo amor de Deus Quase morri do coração Mas queria ter participado Desse momento lá Mas graças a Deus Com a força do grupo Que a gente fala aqui A gente conseguiu Uma classificação histórica E muito feliz por isso Gustavo, você quer o gol de hoje Ou você acha que o árbitro Não vai te dar direito nenhum Não, não vai dar não Mas é a vitória Acho que a vitória do grupo É continuar crescendo Feliz por ter voltado Agora é continuar trabalhando Para melhorar cada vez mais E evoluir E continuar ajudando o Corinthians De qualquer forma E continuar trabalhando E continuar trabalhando